Oi, tudo bem? Me conta aqui, seu filho é daquele que corre pra lá e pra cá o tempo todo pelos corredores da casa? É daquele que sobe e escala qualquer lugar que ele consegue subir e escalar? Ou então é daquele que fuça a gaveta, abre porta do armário pra ver o que tem dentro? Seu filho é igual a todos os outros filhos. Aquele momento em que eu penso que a Gabi, até hoje, pra falar, quando ela tá muito ansiosa, ela fica andando de um lado pra um. Sabe o movimento peripatético, sabe? Aquele que fica andando pra pensar. O pensamento é maior, a energia do pensamento é maior do que o corpo. É muito, né? É isso. Gente, as pessoas comentam muito com a gente sobre essa questão. Mas olha, como é difícil quando o filho começa a ter autonomia e independência. Ele não fica mais sentadinho, quietinho. Ele quer sair andando. Ele quer ir correndo. E aí vem aquela história que você já ouviu da sua mãe ou da sua avó. Você já falou. Vamos lá. Eu já também. Não mexe nisso, menino. Esse menino não para quieto. Sai daí que você vai cair, vai machucar. Para com isso, menino. E a gente fica enchendo aquela criança de nãos, com aquela sensação de segurança, né? E de um certo... O que é certo e errado fazer? Então não pode mexer, não pode fazer. É disso que a gente vai falar hoje. E também tem outra coisa. Você provavelmente em algum momento já viu ou seu próprio filho ou alguma outra criança caindo no chão, batendo a cabeça, tropeçando, prendendo o dedo na porta. Roxa! Minha filha mais velha vivia roxa sozinha. Roxa. A ponto de eu parar. Ela fala, mamãe, estou doendo. Eu falei, filha, de novo. Como? Exato. Minha mãe me perguntava, como você fez esse roxo? A minha resposta é, não sei. Porque você não sabe, né? E virar sofá. E cair com a cadeira para trás. Eu já caí com a cadeira assim para trás 200 vezes. Então, gente. Se você se identifica com qualquer uma dessas frases que a gente falou. Ou com qualquer uma dessas coisas que você já viu no seu filho. Ou em outras pessoas. Tamo junto. Tamo junto nesse tempo junto. Sabe o que isso significa? Que seu filho é igual a todos os outros. Ele não está sozinho. Não ficar quieto. Não ficar parado. Não parar quieto. Não, é uma característica só do seu filho. É uma característica da infância, né? Da infância, da vida das crianças. Então, o lance aqui desse vídeo hoje. É a gente entender por que que isso acontece. E como é que a gente faz no dia a dia. Na prática. Para que isso não vire um caos na sua vida. É. No mínimo para conseguir manter mais a calma. E lidar com isso melhor. Tá bom? Exatamente. Bom. Primeira coisa que você precisa entender. É a autonomia da descoberta. Tá? O que que a gente quer dizer com isso? Você já deve ter ouvido a gente falar. Do que a criança quando nasce. Ela é uma cientista. Ouviu, né? Se você ainda não ouviu. Duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal. Aciona o sininho da notificação. E segundo, vai lá maratonar esse conteúdo. Porque você tem uma coisa sobre a infância que você precisa entender. É que criança é igual a cientista, tá? Não é quadro, tela branca para ser pintada. Não é esponja que absorve tudo, tá? Criança é igual a cientista. E esse cientista, a gente fala por quê? Porque ela nasceu com todo o potencial para explorar o mundo. Um mundo que ela não nasce dominando. Lembra que o bebê nasce, não consegue nem segurar o pescoço? Não consegue segurar o objeto? Porque o corpo dele não é preparado para isso? Então, a gente nasce 100% dependente dos adultos. E aí, a gente vai evoluindo biologicamente, a partir das estimulações. E a gente vai conquistando coisas. Agora, eu consigo segurar. Agora, eu consigo abrir e fechar uma gaveta sozinho. Agora, eu consigo ficar em pé, andar e pegar a maçaneta da porta e abrir a porta. Gente, para a criança, isso é um mundo sendo conquistado. Então, assim que ela consegue fazer isso, vai fuçar a gaveta, vai abrir armário, vai lá pegar um montinho de terra e levar na mão, porque ela está exercitando a descoberta que ela teve de que ela é capaz de fazer coisas que, para ela, são incríveis. Para a gente, abrir uma porta não é nada. Para ela é incrível. Ela passa de um lado para o outro. Então, essa autonomia da descoberta é a criança se deparando com as conquistas diárias e muito rápidas que acontecem nos primeiros anos de vida. E ela querendo exercitar essas conquistas. Como é que você lida com isso? Primeiro, percebendo que fuçar é igual a aprendizagem. Então, a gente falou criança igual a cientista, brincar igual a aprender. Fussar também faz parte da aprendizagem. Isso não tem nada a ver com a capacidade de se concentrar, de ter foco. São duas coisas diferentes. A gente só fica preocupado com esse excesso de interesse das crianças quando ela não é capaz de controlar esse interesse nem em situações em que ela deveria, que ela é obrigada a se controlar por imposição ou porque o contexto impede isso. Está na escola, por exemplo, quando ela atrapalha o movimento da escola porque ela não consegue ficar quieta, tem que ir lá fuçar tudo. Aí que é um pouco de problema. Mas fora isso, que fica claro, porque é um comportamento aí sim mais atípico, que precisa de um pouco mais de ajuda para se desenvolver, o fato do seu filho se cansar da brincadeira, querer trocar de brincadeira uma para outra. A Pathy viu falando isso, né? É normal o meu filho brincar de cinco coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ele troca de um para outro, mas não, ele não está brincando de um e depois de outro. Ele está brincando daquilo tudo naquele tempo. Tudo junto, exatamente. Então, a gente vai deixar um vídeo aqui que ajuda um pouco nesse conceito do Ah, meu Deus, mas o meu filho não para quieto na brincadeira? Aí ele, que é o meu filho cansa rápido, e aí? Dá uma olhada nesse que também vai complementar isso que eu estou falando aqui agora. A nossa razão, vamos chamar de razão número dois, tem um pouco a ver com o que a Pathy falou, mas tem mais ainda, que é a autonomia de movimentos. O que é isso, gente? O bebê da gente deixa de se tornar bebê no momento em que ele nasce. E a cada dia ele vai deixando de ser bebê, mesmo que a gente não queira, porque ele vai ganhando autonomia de movimentos. Então, desde o momento em que ele consegue segurar a cabeça, segurar alguma coisa na mão, como a Pathy falou, quando ele consegue sentar, correr, andar, ele precisa treinar esses movimentos. Ele precisa saber até onde vai o limite desse corpo, desses novos movimentos que ele tem, e que ele tem com autonomia. Ele não precisa mais de você para segurá-lo, para levá-lo para onde ele quiser, onde ela, onde você quiser, porque ele vai sozinho. Então, assim, seu filho vai, sim, correr, andar, engatinhar para tudo quanto é lado, pular, gritar, para poder testar até onde vai o limite da sua voz. Ele está testando todos esses novos movimentos que ele tem. Como é que a gente faz? Quanto mais você proporcionar brincadeiras de movimento, onde nas brincadeiras ele já consiga testar tudo isso, menos ele vai querer testar naqueles momentos que não são muito legais, porque ele não está ou num lugar muito seguro, ou num momento que não é legal. Então, assim, proporcione brincadeiras de movimentos e proporcione, na medida do possível, um espaço onde ele possa estar seguro para testar essas coisas. Pode ser o quintal, pode ser aquele momento da pracinha. Está na pracinha? Deixa a criança correr na pracinha. Vai tropeçar e cair? Não tem problema. Deixa que ele está aprendendo os limites dos seus movimentos. E, para ajudar um pouco mais, se você não conhece ainda os nossos vídeos, nos vídeos do Tempo Junto nós temos descrições recheadas de mais conteúdo para que você possa se aprofundar nos assuntos que a gente fala aqui, porque senão os nossos vídeos vão ficar gigantescos, né? E você não vai assistir até o fim, que eu sei. Então, assim, na descrição desse vídeo tem um post que fala sobre uma brincadeira que é o trepa-trepa, que é uma brincadeira comum que tem em muitos parquinhos e que ajudam nessa autonomia de movimentos e que, às vezes, a gente tem um certo receio de deixar o nosso filho brincar. Vai lá nesse post que a gente explica direitinho como é que a gente funciona com essa brincadeira de movimento. E, gente, eu vou valorizar aqui um pouco dos bastidores, tá? Porque, assim, a gente vem aqui e grava, mas a gente estuda para saber, além da nossa prática, do nosso estudo cotidiano, a gente vai buscar fonte, vai buscar de referência. A Tati Camargo vai lá e escreve o roteiro todinho, mas depois de escrever essa descrição bonita que você falou, então, assim, podia ser mais fácil. A gente podia só falar e colocar não. A gente se dá o trabalho de fazer uma descrição longa. Para quem não consegue ver o vídeo todo, poder dar uma lida. Às vezes quer lembrar do que a gente falou, está lá escrito. E a gente deixa todos esses links para vocês. Então, assim, até para valorizar o trabalho que dá. Merece um joinha, né? Merece um joinha. Merece um joinha. Comenta e vai lá e lê a descrição, tá bom? A próxima informação que você precisa ter, a próxima razão, né, Pathy? Que a gente tem que ter, que você precisa ter, é falar sobre o sexto e o sétimo sentidos. Aí a Patrícia até riu, né? Porque a gente ia falar desse assunto. Caiu para mim esse assunto. Por que eu vou rir? Porque tem horas que a gente vem aqui conversar com vocês e a gente não consegue escapar de usar uns termos um pouco mais difíceis mesmo, né? Porque esse sexto e sétimo sentido não tem nada a ver com o psiquismo, tá? Não tem nada a ver com o sexto e sétimo do além, não, tá? Tem a ver com os conceitos que a gente chama de vestibular, tá? E não é o vestibular da faculdade, tá bom? Né? E eu vou ler, gente, porque cada vez que eu fui falar a palavra aqui, eu me engasguei, né? Atenção, vai estar na tela, gente. A tela para vocês lerem junto com o fato. É o sentido próprio-septivo. Fala, se não é fino, gente. Próprio-septivo. Para simplificar, tem a ver com esse conceito da noção espacial e de equilíbrio, tá bom? Assim como a gente falou já sobre as emoções, sobre o corpo, sobre essa coisa de precisar se mexer, de descobrir as coisas, o nosso equilíbrio também não nasce pronto. Entendeu, gente? O nosso sentido da noção espacial também não nasce pronto. Então, sabe assim, balanço. Brincar de balanço é ótimo para trabalhar esses sentidos das crianças. Essa coisa de ir e voltar e se o corpo vai e volta e a gente se mantém em equilíbrio é um exercício que o balanço dá. Por que o seu filho brinca de balanço é importante? Está desenvolvendo nele a noção de equilíbrio e a noção espacial, né? Então, essas noções estão em pleno desenvolvimento ao longo da vida. Então, essa história de não medir direito a distância, se bater, ficar roxo, ou não ficar sentado muito tempo, né? Porque fica assim, né? Subir, bater a cabeça no armário. Mas é isso, a gente passa a vida desenvolvendo esses conceitos e se desenvolvendo nisso. Por isso que a criança bate toda hora. Por isso que a criança bate, é isso. Só para dizer aqui, como eu sei que são dois conceitos um pouquinho mais difíceis, tá bom? O espacial e o equilíbrio a gente entende. Mas vamos falar de sentido vestibular e do próprio septivo, que agora eu já sei falar lindamente. Vai ter na descrição um post que explica mais sobre esses dois conceitos, tá bom? É super legal. E tem outras dicas de brincadeiras nesse post. Sim, para desenvolver esses sentidos, tá? Um, dois. A nossa quarta razão do porquê o seu filho não para quieto é, gente, o corpo cresce. Vocês já perceberam nisso? O corpo cresce. O corpo para. A gente parou um pouco antes do que a gente queria, né, Pat? A gente parou de crescer antes da hora, mas seu filho está crescendo todo dia. Exatamente. Eu vou ler também aqui para não errar os números, mas segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque como a Patrícia disse, a gente vai pesquisar a fundo as coisas, uma criança cresce 25 centímetros nos primeiros 12 meses de vida. Gente, só para vocês entenderem, 25 centímetros, cara, é muita coisa nos primeiros 12 meses de vida. Tem mais. Dos 12 meses aos 36 meses, ou seja, até mais ou menos 3 anos, cresce 12,5 centímetros por ano. É muita coisa. E depois disso, continua crescendo. Até a puberdade, que no meu caso chegou rápido porque eu parei de crescer, cresce de 5 a 7 centímetros por ano. Tudo isso, gente, o cérebro precisa se acostumar com esse corpo mudando, porque não é assim que o cérebro de um dia para o outro cresce junto, né? Não. O corpo cresce, o físico cresce. As distâncias mudaram, né? As distâncias mudam e daí o cérebro precisa entender que o braço está mais longo do que estava antes, então bate, né? Que a criança antes que passava tranquilamente embaixo de uma prateleira, embaixo de uma escada, agora vai bater a cabeça quando passar, né? Tudo isso faz com que o cérebro precise se adaptar a esse crescimento do corpo. E quanto mais a criança se movimenta, quanto mais ela brinca, quanto mais ela consegue mostrar essas diferenças para o cérebro, mais rápido o cérebro se adapta às mudanças corporais de crescimento. Então, olha aí, mais um motivo do porquê que a criança tem que ir para o parquinho brincar, de subir e pular, sabe? Aquelas coisas, ah, não, meu filho não dá... Não, gente, o parquinho foi... Eu não aguento quando eu vou ir no parquinho e tem aqueles pais que não deixam os filhos fazerem as coisas. Nada. Né? Não pode, mas o perigo... Aí a gente vai até falar do perigo já já, mas assim, o perigoso, vai deixar esse perigoso se a criança souber como enfrenta. Então, a gente ajuda a criança a enfrentar. Então, a gente precisa do parquinho para ela entender o que ela já pode que ela não pode. Isso, exato. Esse corpo novo dela que ela tem, exatamente. E aí, por falar nisso, a gente vai falar da nossa razão número cinco, que é não conheço o perigo. Esse é um dado da equação e que a gente tem que equilibrar aí, tá? A criança vai, mas ela ainda não tem noção, claro, das consequências das coisas que ela vai, né? Avaliar o risco de uma situação, antever a consequência, o que aquilo pode levar, precisa saber como ela se prepara para não ter aquela consequência, requer maturidade. Maturidade biológica, assim, a criança tem que estar mais velha para o cérebro dela estar mais pronto para ela entender isso. Então, quando você chega para o seu filho e fala, você não está vendo o que é perigoso? Não! Não! Não é exato! Ele não entendeu o que é perigoso. Porque eu estava até comentando para a Pathy que esse livro aqui que eu estou olhando, estou lendo, né? Tem um parágrafo agora que eu marquei, que é assim, que a gente adulto cai rapidamente na armadilha de achar que a criança está pronta, que a emoção dela está pronta e que se ela não faz alguma coisa só por mau comportamento. Então, se ela é bem comportada, ela só faz coisas seguras e se ela é mal comportada, ela então começa a fazer as coisas perigosas. e não tem nada a ver com isso. É que ela não tem ainda as competências que nós adultos deveríamos ter, nem todos os tempos. Deveríamos ter, mas ela não teve tempo de desenvolver. Então, ela nunca é minha adulta. Trase de Pathy Camargo para anotar na agenda. Isso, anota aí, gente. Você já foi criança, mas o seu filho nunca foi adulto. Não é uma questão de tirar o filho do perigo, porque ele vai precisar enfrentar o perigo, tá? O mundo é perigoso, vamos combinar. Ele precisa se capacitar para enfrentar o perigo e a gente começa a capacitar a criança desde cedo, quando ela vai brincando e quando a gente vai mostrando que ela pode e alertando dos cuidados, ou seja, mostrando para ela o exercício que deve ser feito para antecipar o perigo para que ela saiba ir ao longo do tempo evoluindo e daqui a pouco, lá na frente, vamos combinar que lá na adolescência, gente, os adolescentes fazem muita coisa que a gente fala, meu Deus, que idiotice, porque, de novo, não está pronto ainda todo o córtex prefrontal, que é parte do nosso cérebro que é o lado mais cognitivo, que tem a ver com toda essa capacidade de pensar consequências, ele não está pronto, então a criança está lá, o adolescente está experimentando coisas porque ele ainda não é capaz de articular todas as possibilidades e todas as consequências de alguma ação que ele tenha, tá? Mas, de novo, esse é um outro material que a gente pode, né, rende tanto que a gente já tem um vídeo sobre dicas de segurança, como é que você pode ajudar seu filho a brincar de forma segura, porque a gente já falou disso, então vamos colocar aqui esse vídeo e aí quando você pensar, meu filho, não para quieto, meu Deus, que terrível, não, olha todas as razões e olha como é que eu posso ajudar ele a brincar com segurança. Exatamente. Gente, cinco razões, cinco razões mais que suficientes para você entender por que seu filho não para quieto e para deixar que ele não pare quieto, por favor. Para parar de falar para com isso, minha irmã, o que você tem aqui, Tá? E como a gente quer ajudar nesse papo, vamos diretamente para mais um vídeo, daqui você já vai direto, você tem dois vídeos que a gente indicou aqui em cima se você quiser voltar, se não está aqui. Fica aqui e já vai direto para o nosso vídeo onde a gente te dá dez, dez, dez dicas, dez dicas de top brincadeiras, porque são top, as nossas brincadeiras e como ajudar o seu filho a andar. Começar o novo mês. Olha só, você não tem tempo agora, tem que parar agora, coloca, salva para ver depois, tá bom? Ah, isso mesmo, salva para ver depois. Tchau! 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 Tchau!